Então, gente, sabe quando eu falo que todo vídeo que eu gravo de Pandora começa de uma forma diferente e inusitada? Eu tô dentro da cadeira, literalmente. Eu descobri que se a gente sair do servidor, quando a gente tiver sentado na cadeira, a gente fica assim. Aí eu pareço uma decoração, ó. Pô, pô, aí, foi. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Hoje aqui em Minecraft Pandora, nós vamos ficar muito mais fortes. Pois nós vamos derrotar um barão. Basicamente, um chefe vampiro. E vamos nos tornar muito mais fortes. Mas, por enquanto, eu vou pra casa que tá só... Ai, por sinal, eu queria aproveitar hoje pra gente tirar todas aquelas pichação que o Apu fez na nossa casa. Mas se esveio aí, se esveio. Mano, eu ainda gravei ele. Não pode nem falar que não foi ele, porque eu gravei ele fazendo aquilo. Mas tá tudo bem, porque vocês comentaram no vídeo pra eu pichar a casa dele também. Então, a vingança vai ser feia. Pelo amor de Deus, cara. E eu vou fazer de roxo pra ele saber que eu sei que foi ele. Meu Deus, é bem mais do que eu imaginava. Até aqui em cima os caras feias, pelo amor de Deus. Agora, vamos na casa dele. Olha, se eu não me engano, pelo que o Apu tinha me ensinado, pra fazer o fogo roxo... A gente taca fogo. Taca essa fruta aqui que deixa o fogo roxo. Ué, não foi? Será que tem que ser aqui embaixo? Vamos ver. Tem que ser o fogo roxo pro giz ficar funcionando. Ah, tem um ali, ó. Daí joga o giz. Foi! Boa! Tá pegando? Boa! Trollagem! Trollando meu parça! Trollando o véio! Não, gente, mas fiquei com dó agora. É que o Apu é tão velho, mas tão velho, mas tão velho. Quando ele pegar o apagador pra limpar aqui, ele vai ter que ficar se abaixando. Vai doer toda a coluna do véio. Tadinho, né? Mas é a idade, né? É bom que ele faz os exercícios. Acho que vai fazer bem pra ele. Gente, terminei. E digo mais. Eu fiz até uma amarelinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Joga o item. Ser! Também fiz uma decoração contemporânea na casa dele. Tem vários detalhes. Um pouquinho no quintal também, bem contemporâneo. Aqui, ó, na passagem dele. Aí, no porão dele, eu acho que ficou um pouquinho mais contemporâneo também. É uma palavra boa pra se usar. Pior que ficou legal aqui embaixo. Eu tive uma ideia, calma aí. Espero que goste de giz. Assinado Tuguin. Imagina ele realmente acredita que é o Tuguin. Ia ser muito engraçado ver a casa do Tuguin fechada depois. Pelo amor de Deus, cara. Por sinal, hoje, nós temos que fazer muitas coisas pra derrotar o vampiro varão. Alô? 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 Boa tarde. Opa, tamo aqui. Tamo aqui. Aliás, nós temos que fazer muitas coisas pra poder derrotar o vampiro varão. E elas podem custar dinheiro. Então, deixa eu ver se minha loja rendeu mais algo. Não. Mas nós temos bastante graças ao último vídeo. Temos duzentão aqui. Mas eu aproveitando que eu tô na cidade, também queria mostrar um trabalho comunitário que eu fiz. Recentemente, o Phantom fez essa loja no servidor. E dentro dela tava tão feia, mas tão feia, mas tão feia. Que mandaram mensagem no grupo do WhatsApp da série, reclamando que tava muito feio. Tava caindo o nível da série. Aí eu e o Opus se reunimos, trabalhamos e decoramos a loja pra ele. Bom, deixa eu mostrar pra vocês a loja, como que ficou. Ó, tem plantas, quadros, decorações, bancos. Umas par de coisas, ó. Até portal. Eu queria ter tirado uma foto de como tava antes pra vocês verem. Eu juro pra vocês. Assim, ó. Imagina essa sala vazia. Essa mesa aqui tava no meio. Só que era uma parte de uma mesa, outra parte de outra. Tipo assim, era dourado, branco, marrom. A cadeira era de bétula. Aqui tinha escada em tudo. Dois bancos. E tinha uma escada de laje com cerca. Tudo isso era decoração. E tinha a placa da loja inteira espalhada. Tava tudo escrito errado. Uma coisa que tá acontecendo nessa série é que eu tô contando pra vocês muitas coisas nos bastidores das séries. Coisas que normalmente a gente não mostra nos vídeos. Ou eu tô farpando o pessoal que nem tá pra gravar. Vocês tão gostando, então eu vou continuar soltando as coisas pra vocês. Comentem aí o que vocês mais querem saber que nós falam. Nós falam tudo aqui. Aquela jota vampira, não tem segredo não. Eita, caramba, meu skate. Agora que eu atualizei vocês de todas as fofocas, vamos começar a nossa preparação pra se tornar um vampiro, barão. Ó, 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 ó. Foi bem no sistema ali, ó, 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 ó. Tá vendo? Foi lindo o sistema de mal dos dinos. Pegue o corbano. Tá complicado, né, Cabiflor? De qualquer forma, vamos começar o nosso plano pra poder derrotar o vampiro, o barão, que é um dos mais fortes que tem. O cachorro do mente tá aqui. Oi, bom, a minha espada vampírica é bem boa, o problema é que ela só tem 18 de durabilidade. Então ela não vai aguentar a nossa batalha. Então o primeiro passo é ir pra cidade. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos com o nosso morcegão. Porque aqui na cidade tem uma coisa muito boa que eu quero. E vocês vão entender o porquê é boa Aqui tem uma loja E essa loja vende remendo E custa 2 ferros o remendo Nós vamos comprar literalmente 2 livros de remendo Vocês vão entender o porquê Também vamos aproveitar e passar na minha lojinha Ver se tem algum dinheiro pra coletar Aqui nada, aqui nada Uh, aqui tem, boa Já recuperamos o valor de um dos remendos que a gente gastou Enfim, cadê meu vampirão? E quando sair esse vídeo aqui vai ter saído um post na comunidade Pedindo sugestões de nomes pra ele Que eu toda vez eu esqueço Eu vou lembrar, eu vou lembrar Agora o próximo passo é aqui na nossa sala dos baús E dos aldeões E é meus parça Eu já tava pensando quando a gente fizer um castelo no vampiro Dá pra colocar eles e deixar até mais aldeões Pro nosso castelo andando, ia ser legal né De qualquer forma, eu queria fazer uma mesa de encantamentos Mas eu não tenho obsidiana Mas com certeza Alguém vai ter Nosso parça senhor vulgo velho, vulgo a putinha Então agora podemos fazer A nossa mesa de encantamentos Não é a camaro? É a camaro né Eu tenho quase certeza que é Mesa de encantamentos Nós temos algumas estantes de livro Vamos ver se é o suficiente A única parte meio pai é que eu não tenho uma área pra isso Então vai ter que ser aqui mesmo Largado e depois eu faço um local mais bonito Coloquei meu skate Era a mesa de encantamento Pronto, fiz mais quatro Vamos ver se vai servir Foi Agora vamos dormir Vamos encantar a espada e ver o que aparece Pior que ela veio boa O único problema é a repulsão Eu não gosto de ir por repulsão Mas ela é encantada, fica bonita hein Aí ó, fiz um rebolo pra poder tirar os encantamentos E poder entrar de novo Vamos lá Aí, ué Só tá vindo encantamento ruim Eu preciso de mais experiência Pra nossa sorte O mente abriu uma loja de XP Se eu tava no nível 28 Eu posso ir até o nível 78 Então Agora espera né Ué Acabou a XP Eu tô no nível 50 Mas que roubalheira essa loja hein Que roubalheira hein Que roubalheira hein Pelo amor de Deus Eu vou embora pra casa bravo A fiação 4 Finalmente Eu sou pro de mais lápis lazuli Espero que meus parça de ino tenham E ooo Veio uma espada incrível A fiação 4 Inquebrável 3 E loot em 3 Que faz os mobs droparem mais coisas Isso é ótimo Agora a gente vem aqui Põe um remendo bonitinho nela E eu queria reparar ela Se não me engano Pra lá tem uma farm de XP Que é bem devagarinha Mas ela é pública Então vamos utilizar ela Pra reparar a espada E daí quando a gente quiser Mais nível a gente vai na loja do mente Até porque acabou a XP Da loja dele Ah Tinha uma mesa de encantamentos aqui Enfim Essa farm aqui não pega não eu acho Gente Será que funciona? Eu acho que eu já tô uns 2 minutos aqui Eu juro pra vocês Ai que susto Saiu Funcionou Bom pelo menos pra reparar Não vai demorar muito Ah agora enganou Agora tá boa Honestamente Dá até um alívio Ver que a minha espada Está arrumada finalmente Nossa e pra melhorar Tá de noite O próximo passo agora É colocar um pouco mais de sangue nela Porque pra quem não lembra Minha espada funciona assim No começo ela é uma porcaria Conforme eu derroto os monstros Ela vai treinando E ela já tá 100% treinada Mas Ela também precisa ser recarregada Ai Pra quem não sabe Eu invento uma nova técnica de skate Ó Uou Você tá vendo o meu skate? Mente Não precisa ficar tímido Me responde Você tá vendo o meu skate? Eu acho que ele não quer responder Gente Eu vou entrar e sair Agora foi Vamos aproveitar aqui Pra dar uma carregada na espada Antes eu não tava Agora eu tô Ah Tudo bom? Tudo bom? Você tá terminando a espada aí? Eu tava preso no meu skate Só que você não respondia Daí eu saí e entrei Eu tava preso Entendi Eu tava preso, mente Carregou Agora tá pronta Mas e aí O que você manda, meu mano? Ah Tô esperando você a noite toda aqui Eu tenho papo sério com você Oi Pode mandar o papo O negócio é o seguinte Eu preciso deixar de ser vampiro Tá Vai E você cobra pela água Não Já que você quer começar reclamando dos vampiros Eu queria reclamar da sua loja Porque eu comprei 50 níveis Nem veio 50 níveis Tá bom? Mas beleza Para de ser vampiro Então já que você prefere isso mesmo Então Não, não, não Peraí, peraí, peraí Como assim não veio 50 níveis? Eu tava com nível 28 E eu não fui até o 78 Eu fui até o nível 55 só Ah Ela vende O equivalente da experiência em 50 níveis Não tava acertando a sua lá não Aquela Isso é horror Bom Eu não pensei que as pessoas iam entender Do pior jeito possível É do 0 ao 50 LG Ah Sei Sei Mas e aí Eu te dou Eu te Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar um bônus Tá Se você for na sua loja Pois eu tenho uma coisa pra te mostrar Pois Eu acho que você enganou todo mundo E tá querendo me enganar Eu achei que era Era nós Ó Carne com unha Unha com unha com carne Sabe, parceiro? Tô ligado Mas o que aconteceu? Vamos lá na loja Abre o seu portal Por gentileza Tá 20 segundos pra carregar Eu vou 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 pegar a comida Enquanto isso Ó Tá bonito aqui, hein Obrigado Obrigado Aqueles assuntos de elevador Não tem o que falar Aqueles Nesse constrangedor Nesse que solta Será que hoje chove Pois é, né E aí, vamos lá? Bora Corre Vamos direto pra sua loja, LG Bora direto 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 Vem, vem, vem Tá bom Ó Antes de qualquer coisa Foi muito legal ser vampiro com você e tudo mais Mas Eu preciso ficar forte E com o vampiro Eu não vou poder evoluir, certo? Sim, o que que tem? O que que tem É que agora eu vou ter que deixar de ser vampiro Ah, mas É uma escolha sua, cara Todo mundo nasce legal e pode ficar pai E todo mundo nasce pai e pode ficar legal E você ficou pai E aí Não, você ficou legal e quer ficar pai É uma decisão sua É só pagar É, mas é isso que eu queria te avisar É que Cadê a bancada, LG? Tá comigo Por que que você tirou a bancada ali? É por caso que Depois que eu terminei a loja Eu descobri que não precisa da água benta Pra voltar a ser humano Mas eu queria vender mesmo assim Então Eu tô vendendo o uso da bancada agora Ah, então faz assim Eu pago o uso da bancada Tudo bem? Então para de enganar as pessoas Vendendo a água benta Não vai enganando É que eu achei que precisava Então tá bom Então tá bom Eu pago o uso Eu pago o uso da bancada Eu vou escrever aqui, ó Quer ver? Assim, você acha que tá bom? Pra usar, pague 20 reais Compre água benta Hum Justo Agora você não tá mais enganando ninguém, né? Eu achei legal É, só tem um problema, LG É Eu só tenho um ferro e oito cobres Vamos fazer assim Eu te dou os níveis a mais lá Com bônus Você ficou insatisfeito com a minha loja Para aí, para E você dá de quantos dois cobres? Você quer pagar menos? Sim Mas eu vou te dar em troca Mais níveis lá na loja Já que você ficou insatisfeito também Vamos fazer uma troca Obrigado que é para ser vampiro Me explica Digamos que eu preciso ser mais forte Para ser mais forte Eu vou ter que virar outra coisa Vampiro é mais forte A gente tem mais fome Mais coração Mais poderes Como que o humano é mais forte? Não Não vou ser humano Você não vai me deixar ser Lorde Então eu vou ter que ser algo diferente Tu não vai virar lobisomem, né? Não Estava pensando em ser caçador Você quer ser caçador de vampiro? É, mas eu posso caçar outros vampiros Sem ser você, LG E é uma fome Fica com o seu dinheiro Eu faço questão, mente Vai lá Você sabe que caçador também caça lobisomem, né? Será que tem lobisomem por aí? Tem, o Alexi Mas pode ficar tranquilo, mente Se você e ele vai ser contra mim Eu vou ser contra vocês Usa aí Ah, pode parar de drama Não vou ser contra você não Olha, LG Para com esse drama, tá? Mas eu tenho que fazer meu drama Vai ficar tudo bem Ó, chegou a hora Bom, já que eu não estou fazendo o drama Eu vou pegar de volta o dinheiro Então, né? 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 Ele podia ter marcado o renascimento no caixão, né? Ele vai ter que voltar lá de longe pra cá, tadinho Eu acho que tem que tirar minhas coisas, não? Eu mudei de ideia Eu peguei o dinheiro, tá? Tá certo, justo Ah, vou... Pera, 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 pera Encontra na loja daqui dois minutinhos Não, depois da outra dia eu uso Agora não Eu não sei se agora ele realmente Como virando caçador de vampiros Ele vai tentar caçar eu Pra acabar comigo E também qual é que você quer lobisomem Porque assim Se ele sabe que eu quero ser Um Lorde, o rei dos vampiros Eu vou ser o vampiro mais forte e mais perigoso Não faz o mínimo sentido Ele virar um caçador Pra ir atrás dos mais fracos Então... Eu acho que ele tá sim contra mim Mas... Eu preciso de provas Então, por enquanto Vamos ficar de boa Até porque eu acho que ele não vai me atacar Não aqui na cidade Enfim, vamos usar a nossa manobra nova Que é o... Uou! Esse aqui é o Port of Lip Ah, eu esqueci que buga Quando eu faço isso Tem que sair atrás do servidor E agora que a gente tem A nossa espada super tunada Eu preciso de uma armadura Pra ele poder enfrentar o vampiro barão Se não me engano Meu mano, o Dino Ele tem uma armadura sobrando boa Então eu não vou precisar minerar Vamos conversar com ele Pra ver o que ele tem E se não tá muito caro, né? Ó, Dino Oi Passagem secreta é legal Ah, maneira, né? É... É do meu... Da minha... É secreta? Na verdade não é muito secreta, não O que você acha dos meus cachorros? Vivos? É, esse aqui é o Ei E esse aqui é o Dolon Ué, ele é um desodorante? Ei, Dolon É o mod da minha sala Ah, eu pensei que era um desodorante É o mod, eu lembro É o mod, é o mod Foi, Marco Ó, Zé, deixa eu te falar Você ainda tem aquela armadura pra vender Você tinha falado uns dias atrás? Cara, tenho Eu não vou mais usar ela Então eu tô querendo me livrar Pra ver se eu consigo alguns trocados Mano, tá osso a vida Eu não tenho nada de dinheiro Posso dar uns oi nelas aqui na mão? Vai, dá uma olhada aí Ó, armadura top, tá? Ah, e tá bem completa, né? Tá tudo estragada A bota não vem? Não, ela tá bem boa A bota eu preciso usar Porque a minha armadura não tem bota Ah, tranquilo E deixa eu dar uma olhadinha aqui Hum, interessante Quanto você tá querendo? Cara, eu vou fazer o seguinte Porque tu é meu vizinho e tal Você sempre me ajuda com o sangue também Quando eu preciso Cara, eu vou te cobrar o preço de 60inha Que é o suficiente pra eu conseguir colocar remeno na minha nova armadura Ah, é o que tá bem barato Vamos fazer o seguinte 60inha E depois, não hoje Vem falar comigo que Eu vou te conceder a honra de se tornar um vampiro nível 2 Opa, aí me interessa, hein? Aí me interessa Eu não sei se você tá ligado Mas como que eu transformei vocês tudo Meio que vocês são meus servos, né? Eu sou líder de vocês Não sei se você já sabe como funciona a vida de vampiro Mas, enfim, eu vou te dar a honra de subir de nível Ah, tá, entendi Pô, felicidade pra mim, né? Sim, sim Ainda bem que a mesa passa, né? Você não me deu tudo em cobre, não, né? Aqui eu mando com o meu dinheiro trocado Porque é que eu não sei se você sabe Mas meio que Se você tem 100 conto Você tem muito Muito dinheiro Muito Porque a galera não tem dinheiro Então eu ando com o dinheiro trocado Ah, eu imagino É, eu mesmo tava sem nada Ainda bem que você pelo menos conseguiu dar uma ajuda aí Ah, não, tá tranquilinho, viu? Enfim, muito obrigado, tá bom? Tamo junto demais Mas agora se me dá licença Eu vou derrotar um outro vampiro Tá bom, tá bom Qualquer coisa depois aí Você me ajuda a subir de nível aí, tá? Tá bom, tamo junto, viu? Fechou, valeu Olha o som ali no relógio Pô, é exatamente É... 1h40, eu acho Ah, entendi Vai lá, vai lá, valeu Temos uma armadura Eu acho que a bota não precisa, honestamente E agora A gente só precisa descobrir A localização de um vampiro barão E derrotar ele Nossa, tá muito animado Será? Ó, por enquanto Eu não tenho nenhuma nomenclatura de vampiro Mas será que na hora que eu derrotar eu já ganho? Peraí, deixa eu fazer uma coisa primeiro Deixa eu vir aqui na vila vampiro Eu queria falar com aquele vampiro líder Aquele ali, ó Ó, ele tem uma missão aqui Que eu tenho que derrotar um vampiro barão A missão é derrotar um vampiro barão Dá duas barras de ouro E em troca eu vou ganhar um amuleto Que faz eu bater bem mais rápido Mas eu vou perder muita armadura Então, pra esse momento Eu vou recusar Mas muito obrigado Passou um tempo E eu estava lendo os livros vampíricos E eu descobri o próximo passo Realmente eu tenho que derrotar um vampiro barão Com isso eu vou ganhar mais poder Para em breve Eu finalmente poder me tornar um Lorde Vampiro Vamos começar indo no bioma dos vampiros E aqui toda a mágica começa Vamos transformar em morcego E acabamos de encontrar o que a gente queria Um vampiro barão Bom, seria melhor se eu tivesse um escudo Mas tá tudo bem Calma Eu tenho que derrotar aqueles dois Vamos ser inteligentes Vamos ativar o nosso poder de regeneração e fúria E vamos começar atacando Esse monstro gigante Que tá protegendo ele Não Vem os dois Meu Deus, eu quero ter uma asa dessas Para Eu tô com fraqueza e lentidão Ele é muito forte Para Se eu tivesse mais poder Ele seria mais fácil Mas por enquanto ainda não tem Dá pra passar de novo já? Não Ele não tá levando dano Ainda bem que eu carreguei minha espada Vem Derrotamos o vampiro barão Mas Eu ainda preciso derrotar ele O problema é que Esse é debaixo da água E eu fico fraco aqui Calma Calma Usou poder Boa, foi Ele é mortal Para Pronto Podemos voltar aqui Bom, acho que ninguém vai se importar Se eu também levar isso Também achei um anel vampiro Que aumenta minha armadura Mais um desses E também consegui Dois livros Observações dos vampiros Depois eu paro pra ler E um Diário do caçador Tem muita coisa Mas eu também leio depois Agora O importante é Derrotamos Um vampiro barão De nível 1 E isso é só o início Da nossa saga De Em busca de se tornar O rei dos vampiros O rei dos vampiros O rei dos vampiros O rei dos vampiros